Nada em terra e céu Nos pode ensinar o que vai na alma De alguém que recusa deitar sobre o chão Eu não Se te amo, se não tenho Ah, vergonha Que eu dizei E nunca esse acaso, oh lei Eu entendi o homem que em vão se agita Tão perto do mundo Tão longe de Deus Eu não Ah, se te amo Se não tenho Ah, vergonha Que eu escrevi Ah, se te amo Se não tenho Ah, vergonha Que eu dizei Ah, se te amo Se não tenho Ah, vergonha Que eu dizei Ah, se te amo Se não tenho Ah, vergonha Que eu dizei Ah, vergonha Que eu dizei Ah, vergonha Ricardo Soler Então, Ricardo, estás bom? Tudo bem? Bem-vindo Ai, Ricardo, há tanto tempo Bem-vindo É verdade, é sido um prazer estar aqui com vocês Ah, obrigada É preciso cumprir-se o dia de Portugal e das comunidades Para te encontrarmos, não é, Ricardo? É verdade, especialmente aqui em Castelo Branco Eu tenho aqui uma forte ligação A Castelo Branco Porque a família da minha mãe é toda de Castelo Branco Um beijinho para todos os meus familiares que me estão a ver De certeza Primos, tios Tios Exatamente Pois é, também a Anaísa que está lá connosco no teatro também é de Castelo Branco Um beijinho Um beijinho, Anaísa Até logo Um beijinho, Anaísa, estamos contigo Ora, muito bem, Ricardo Esta mulher não respeita ninguém Ah, não, está É, é, é Tu tens muita graça Passa os dias a sonhar Contigo Ora, Ricardo, explica-nos lá Tu, para além do teu trabalho a solo Que sempre fizeste, nunca deixaste de fazer Exato Muito antes até da Operação Triunfo O Portugal Acústico também continua Por onde é que tu vais andar? O Portugal Acústico continua Estivemos há pouco tempo em Faf e em Portel Aliás, em Portel Surgiu assim, inesperadamente Um dueto com o Jorge Rock Ganhou a Operação Triunfo também Foi muito engraçado Ah, o Jorge O Jorge Exatamente O Portugal Acústico continua aí A passear por Portugal Neste momento Agora estou um bocadinho mais Concentrado nas marchas Vamos estar, vou estar a dar suporte focal A onze marchas Juntamente com Com a Sara Campina Com a Filipe Arrua Com o David Ripado Com a Carla Ribeiro Eu tenho onze marchas O meu grupo tem onze marchas Nós nos encontramos lá no domingo, à noite No domingo, nós estaremos E eu cá do outro lado a dizer adeus, Tânia Lá está E a décima voz Sem nada Muito bem Ricardo, para além disso Continuas sempre a trabalhar e fazer os espetáculos Sempre que se solicitem, não é verdade? Sim, agora também a trabalhar como enfermeiro Portanto, consigo conciliar as duas coisas Olha Bom, se aqui alguém precisar de alguma coisa Que se lhe meçam a atenção É só te dir Aproveitem que Se precisarem de levar uma pica Quem sabe Temos aqui o enfermeiro Soler Levar uma pica? Pica Ah, pica Não saias daí porque podemos apanhar alguns caldão E olha, sempre que estás aqui Ricardo Soler Obrigada e até já Obrigada, Ricardo Soler Obrigada 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 Obrigada